Fala, rapaziada! Beleza? Eu sou o Anderson Valadares e cara, depois do lançamento da expansão do Divine Order, o game fez isso aqui ó, subiu muito e muita gente já que não tinha ganhado dinheiro, ganhando dinheiro agora, tem gente recebendo carta, tem gente vendendo carta, o negócio deu uma movimentada muito legal e eu quero hoje mostrar pra vocês um pouquinho disso e como agora o game vai ser daqui pra frente. Então você tá animado também como eu pra ver o futuro de Gods Antiente e começar a ganhar um pouquinho de dinheiro? Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Preparados? Então partiu! Então rapaziada, primeira coisa, quem tá vindo de fora, que não conhece ainda o canal aqui, tem um grupo do Discord nosso, nosso submundo, onde eu disponibilizei essa planilha e já tem algumas coisas rolando lá, as pessoas pra te ajudar. Se você não conhece, entra lá, o link vai tá aqui embaixo, você vai curtir e vai te ajudar muito daqui pra frente. Então o que eu fiz? Logo no início que eu comecei a jogar, eu criei essa planilha pra eu ir controlando um pouquinho os meus gastos, os meus custos e também os meus lucros, né? Então aqui tem a questão da ranqueada de fim de semana, tal, quanto que eu tô participando, tanto que eu tô ganhando, estimado obviamente, mas que vale a pena ver. Aqui a coleção Core, aquelas cartas que você vai ganhando no jogo, vai depois quando liberar a forja, poder forjar e vender, essa é uma. E agora eu acrescentei aqui a minha coleção NFT, porque com a expansão Divine Order, os pacotinhos que você ganha do final de semana, ele já vem na versão Meteorite, então isso já é uma NFT, você já pode vender. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tudo isso daqui já são cartas que são NFT, você pode vender, você faz o que você quiser com elas, são suas. E isso obviamente é muito legal, porque você consegue ganhar essas cartas de graça jogando o torneio de fim de semana, e aí você pode revender, pode usar elas no seu deck, faz o que você quiser. Então aí o que eu fiz? Eu peguei todas as que eu tenho já nesse estilo, né, que não precisa forjar, não é do Core, tal, separei numa outra planilha e chamei de coleção NFT. Pra quê? Pra eu ter uma ideia de quanto a minha coleção em NFT hoje tá valendo, se eu fosse vender ela, quanto que eu teria. A mesma ideia que eu fiz aqui no Core. Então, eu gastei uma grana, vocês viram no último vídeo que eu lancei aí hoje, que eu comprei pacotinho de cartinha, eu compraria se fosse cartinha normal do outro jogo mesmo, então eu comprei, eu quero ter cartas novas, eu quero formar novos decks, então não é questão financeira que eu tô avaliando aqui. Mas eu comprei, gastei 500 reais, e aí minha coleção hoje, todas elas que eu tirei, estão avaliadas em 1.089 reais. Então se eu conseguisse vender todas essas cartas aqui, eu teria esse retorno. Eu tive o azar de não tirar nenhuma lendária, mas eu tirei uma carta diamante, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tirei essa carta diamante aqui, que é a raridade mais alta de todas, né, sem ser o raro, épico e lendário, né. É tipo um estético ali, um shiny, digamos assim. Eu tirei uma lendária, ela tá valendo 0.15 Ethereum, que dá uns 2.300 reais. Se caso eu vender ela, vai ser top, porque eu vou recuperar todo o dinheiro que eu paguei, e ainda muito mais pra comprar mais cartas e fazer o negócio girar. Obviamente, isso depende. Uma pergunta que eu mesmo fiz pra mim, e vocês devem estar se perguntando, e é sempre uma discussão. Ah, mas esse tipo de carta vende? Posso falar uma coisa pra vocês? Vende sim, eu vou provar. Olha aqui. Esse site, Token Trove, ele é de comércio de cartas de God's Unchained. Aqui em cima, são as novas cartas listadas pra venda, e aqui embaixo, as que foram vendidas. E só porque eu queria passar pra vocês, agora sumiu. Mas tava passando aqui embaixo, uma que foi vendida recentemente, da categoria diamante, por um preço tipo 1.000 dólares, sabe? Um absurdo, mas foi vendido. Tem gente colocando mais pra vender aqui. Então esse mercado, ele é insano, gente. Você vai olhar aqui, ó, 9 minutos atrás, 9 minutos atrás, essa aqui de 10 dólares, 9 minutos atrás, e por aí vai. Tem cartinha muito barata, que o pessoal tá aproveitando o volume agora pra comprar. Então o momento de vender também depende, né? Você pode ganhar mais se esperar um pouquinho, mas se quiser vender mais rápido agora, é uma opção interessante. Olha aqui, ó. Vendida, 9 minutos atrás, 134 dólares. E eu tenho, inclusive, essa carta. Então é muito boa, muito interessante. Vale a pena vocês agora entenderem melhor a mecânica do jogo, pra começar, talvez, a ganhar dinheiro. Então, voltando na planilha, eu peguei tudo aquilo que eu peguei em NFT. Lembrando, eu não abri nos pacotinhos que eu ganhei na ranqueada já, ó. Tem uns 12, 14 pacotes de Divine Order pra abrir, que eu não ganhei, não abri, não estão aqui. E esses eu peguei totalmente de graça. Já cataloguei todos eles, coloquei o número de cópias, o valor estimado lá, não tem nenhum absurdo. Como eu disse, o volume agora é muito grande. Então tem muita pessoa vendendo, o preço vai lá embaixo. As cartas não se estabeleceram no meta ainda, então não sabem qual que, necessariamente, vai ser muito útil, vai ser muito jogável. Isso dá uma diferenciada, talvez esperar seja o melhor momento. Mas eu queria testar pra trazer pra vocês e ver como isso vai funcionar na prática. Vale lembrar também, como eu falei, que eu não acrescentei aqui na coleção o valor das cartas com raridade maior, né? Se roxo, diamante, gold... Eu deixei como um bônus aí, se vender, vendeu, se não vender também, não tem problema. E o mais legal de tudo, eu coloquei essas cartas hoje pra vender, e olha aqui que legal. 28 de setembro, vendida, 28 de setembro, vendida, 28 de setembro, vendida. Vendi tudo hoje mesmo, o preço é bem pouquinho, mas vendeu, você vê que tem movimento, tem pessoas procurando, e isso é muito legal. E aí o que eu fiz também? Eu criei uma outra aba de vendidas, né? Que foram as cartas que estavam na minha coleção de NFT, que eu vendi, então saiu daqui e veio pra cá. Então hoje eu vendi 11 reais, como eu disse, é pouco, mas a gente já consegue ver uma movimentação, e isso é muito legal. Porque esses 11 reais eu poderia ter tirado nos packs que eu pego no final de semana. E detalhe, eu não coloquei pra vender todas as minhas cartas, eu coloquei só as que eu tinha 3 ou mais, que eu vou guardar na minha coleção, todas aquelas que eu acho legal, eu sou difícil de soltar a carta, eu gosto de colecionar. Então tudo que estava sobrando eu coloquei pra vender, mas possivelmente tivesse colocado tudo que eu peguei pra vender, talvez eu teria tido um valor bem mais legal ali de rentabilidade. Então pessoal, esse vídeo é pra ser bem rápido, principalmente porque eu quero trazer a tempo de vocês conseguirem pegar essa febre que está sendo o Divine Order, pra enxergar que mudou um pouco a forma como a gente joga o game hoje, né? Antes a gente jogava esperando a forja. Ah, quando a forja abrir, vou vender minhas cartas, aquela coisa toda. Mas não necessariamente você precisa disso pra ganhar dinheiro. Se você conseguir construir um deck legal, subir num rank ok, e aí jogar a ranqueada de final de semana, você vai sempre ganhar um pacotinho do Divine Order, 2 ou 3, dependendo do rank que você chegar. Pode ser até lendário. E aí com isso, construir ali a sua coleção e ir vendendo aos poucos. Observando o meta, vendo quais cartas estão legais, quais que o preço estão subindo, dá pra você ver isso tudo aqui no token troll também. E a partir daí, só, né? Galgando os degraus da felicidade. Eu tô muito feliz, tô muito animado com o jogo. Eu acho que tem muito potencial daqui pra frente, principalmente quando as próximas coleções chegarem, isso aqui virar uma rotina, mais jogadores entrarem. Então pessoal, fiquem de olho, tá? É um mercado agora, o negócio virou um mercado de verdade, tem muita coisa acontecendo. Eu deixei aqui na tela passando propostamente pra vocês verem que a cada minuto tem gente colocando novas cartas pra vender, tem gente comprando cartas pros decks delas. Então assim, fiquem de olho e agora comece a se preparar, que eu acho que Gods Unchained vai ser bem legal da gente jogar daqui pra frente. Já é divertido, como eu disse, eu jogo porque eu gosto mesmo do esquema de card game, gostei da mecânica do jogo, mas agora a possibilidade de faturar, nem que seja um pouquinho, ou até mesmo reinvestir o seu dinheiro comprando outras cartas, é real e você aí vai conseguir ganhar alguma coisinha. Deixa nos comentários se já vendeu cartas, já abriu o pacotinho da nova expansão, qual que é a sua estratégia. E se precisar de qualquer coisa, não esquece de se juntar com a gente lá no Discord, que vai ter muita coisa legal pra gente estar discutindo. Beleza, pessoal? Isso é tudo, um abraço, tchau!